Olá, o programa Invista, aprendendo com quem faz, traz hoje aqui aos estúdios da TV Osasco um amigo empreendedor nato, que é o André Luiz de Figueiredo, é administrador de empresas e é proprietário da Perfumania. Você que é de Osasco e região, com certeza conhece, é aqui na Avenida João Batista. E você que é de outras cidades, que acompanha o programa Invista, nas outras mais de 40 cidades, que nos dão a honra da audiência do Invista, quando vir a Osasco é bem no centro da cidade, a 30 segundos da estação de trem da CPTM. Então, é muito fácil o acesso e trazemos então, André, seja muito bem-vindo ao programa Invista. Obrigado pela oportunidade, Paulo. Na verdade, nós somos amigos, conheci o Paulo há pouco tempo atrás, quando o Paulo foi na loja e eu falei assim, caramba, o Paulo, aqui na minha loja, eu realmente me senti orgulhoso, né? Fui em contato direto com o Paulo para conhecê-lo pessoalmente e é uma satisfação estar aqui hoje, Paulo. Você não tem ideia, viu? A satisfação é nossa, pode ter certeza, principalmente, André, porque você tem uma coisa muito interessante que interessa a nós, TV Osasco, que interessa ao nosso telespectador, que é a alma empreendedora. Então, é isso que nós queremos dividir com o nosso público, é isso que nós vamos tentar tirar de você hoje e passar um pouquinho para o nosso telespectador. Você que veio a Osasco na virada do século, em 2000, já se vão 12 anos, mas você antes disso trabalhava no sistema financeiro num banco e, para variar, você que assiste de outros lugares, aqui em Osasco, quem não passou pelo Bradesco não pode dizer que é osasqueista. Brincadeiras à parte, mas como é que foi, André, iniciando os motivos que o levaram a ser um empreendedor, como é que foi a experiência no banco em relação à sua atividade hoje? Então, Paulo, quando a gente começa na vida, lá nos primórdios dos 18 anos, a gente não pensa muito em fazer o que gosta, mas o que precisa. E nesses anos todos de Bradesco, trabalhei no Bradesco, eu acabei gostando muito do trabalho que eu fazia lá. Afinal, de contas, eu fiquei 28 anos no Bradesco. Aprendi muito, foi uma escola, minha formação acadêmica da faculdade, mas ali dentro foi muito maior do que isso. Fiz grandes amigos, tenho grandes amigos lá dentro, passei por cidades, sou natural de Ribeirão Preto, e fui para Atibaia, São José dos Campos, vim para São Paulo depois. E dentro desse mundo do sistema financeiro, eu lidei muito com empresas, trabalhava muito com empresas, fizemos projetos. E sempre a minha tendência nesses trabalhos era cair lá naquela área da saúde e da beleza. E eu falei, eu sempre gostei muito de saúde e muito de beleza. Aliás, as duas têm que andar sempre juntos, né? Sim. Não existe beleza sem saúde. Então, quando a minha tendência foi acontecendo para o mundo da saúde e da beleza, eu já queria, depois desses anos todos, comecei a pensar naquilo que era o meu sonho. Porque nós temos que dividir, acho que, nossa vida em dois grandes blocos. O primeiro é construir os alicerces para que você um dia possa fazer o que realmente você gosta muito. Mas você tem sempre que gostar do que você faz. Então, eu gostava muito do trabalho no sistema financeiro, mas eu gostava muito mais dessa área da beleza e da saúde. E aí chegou o momento em que esses dois blocos começaram a se cruzar. Sim. E eu falei, olha, é agora ou nunca, porque o tempo está passando, né? Eu estou me aproximando, já tinha passado os 40 anos naquela época. E falei, olha, é agora, eu tenho que fazer isso porque a minha vida vai passar e eu não vou conseguir chegar no final dela com a minha missão cumprida. Dentro do que eu gosto muito. E aí a empresa foi adquirida antes de eu sair do banco. Fiquei algum tempo dentro do banco e a empresa funcionando e eu morrendo de vontade de sentá-la na empresa e ficar o dia todo. E nessa época de transição, o banco nunca foi deixado de lado, sempre bati as minhas metas, fiz os meus projetos, enfim. Fui muito disciplinado com as coisas do banco. Mas chegou uma época em que o pessoal me ajudou e acabei saindo para poder gerir a minha própria empresa. Ah, de lá para cá foi a minha felicidade plena. É interessante até, cara telespectador, você, o Maurício, o André, já falou que tem mais de 40, né? É importante você ver no próprio site dele, é perfumania, 10 anos, mais jovem, né? Não parece você, 10 anos, mais jovens, ponto com, ponto br. Está aí no nosso vídeo, você pode acompanhar. Aí não dá para dizer que tem mais de 40 anos, vai estar te fazendo bem lá em André. Na verdade, esse avançar do que a gente gosta de fazer, criou uma subderivação do trabalho de beleza para algo muito mais efetivo e muito mais real, que é essa segmentação de fazer um trabalho em três áreas que mexem diretamente com a aparência das pessoas, que é o cabelo, a pele e o corpo. Então, uma pessoa para se apresentar bem perante o mundo em que vive, ele tem que estar com essas três partes equalizadas. E aí nós falamos assim, vamos apelar, vamos colocar já o que chama realmente para a responsabilidade de se cuidar? E o site foi criado assim, www.você10anosmaisjovem.com.br. Não que isso seja cientificamente você retroagir há 10 anos, mas a responsabilidade de se cuidar. É, no mínimo não parecer 10 anos mais velho, né? É verdade. E essa vida corrida da gente leva a isso, sabia, Paulo? Com certeza. Muito estresse, muito trabalho, muitos dissabores, às vezes, da própria correria da vida, vai envelhecendo e você dá uma oportunidade lá na sua loja das pessoas se cuidarem, né? Mas não precisa querer para isso, né? É, nós temos as propostas para que a pessoa fale consigo mesma de que é possível ela melhorar muito a sua aparência. E via de regra, o ser humano, ele tem esse problema, porque quando chega a essa casa dos 50 anos, as pessoas já jogam a toalha e falam o seguinte, acabou, não dá mais, eu não vou me cuidar mais. Mas hoje nós estamos no ano 2012, a tecnologia é ampla para isso. Então você tem produtos de extrema tecnologia, última geração, que mexem com esses três pontos que eu estou te falando agora, com o cabelo, com a pele e com o corpo. Basta você escutar e não precisa ter dinheiro para isso, viu, Paulo? O custo... Dá para fazer de uma forma econômica. Não, na verdade, o custo é popular e o resultado é magnífico. Certo. Se você olhar custo dessas propostas, é um custo popular, que é acessível a todos. Então essa é a proposta da gente trabalhar com esse ponto de referência da perfumania, que nós já somos uma referência para os clientes que conseguiram receber essas propostas. Muito bem, estamos falando com o André Luiz de Figueiredo, que é sócio proprietário aqui da perfumania. É uma loja de cosméticos muito legal, vale a pena você conhecer. E vamos fazer agora um pequeno intervalo. No próximo bloco nós vamos voltar falando um pouco do trabalho do Luiz lá na perfumania. Então saia daí. Bacana. Para a gente, qualquer tarefa é um grande desafio, mas para você ajudar é muito mais fácil. Ó, não adianta dizer que está ocupado, que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga para a gente. É fácil. A ACD, sua ajuda é o que nos move. Ajude a Polícia Militar a ajudar você. Evite deixar objetos que despertem a tensão no interior do seu carro. Polícia Militar. A segurança que você vê. Voltamos com o programa Invista, aprendendo com quem faz. Conversando hoje com um novo amigo, André Luiz de Figueiredo. Tem uma loja muito bacana aqui no centro de Osasco, é a perfumania. E o Luiz estava contando aqui para a gente como é que a gente faz para permanecer jovem, usando a tecnologia que nós temos disponível de uma forma muito econômica. E para isso nós vamos falar um pouquinho do trabalho do Luiz. Eu, independente de nós nos conhecermos, eu frequentava já há um tempo, obviamente, para comprar produtos para minha esposa, que enfim, brincadeira, a gente tem que se cuidar mesmo. Mas eu já frequentava a loja do Luiz e tivemos oportunidade de nos conhecer lá. Mas uma coisa que me chamou a atenção na sua loja, Luiz, é o cuidado que você tem. E lá eu fiquei, gravou muito bem, eu não me lembro muito bem o nome do espaço. Mas eu vi que tinha um espaço onde a pessoa entrava, entra, exatamente um espaço de beleza ou alguma coisa do tipo. Explica um pouquinho para nós como é que é essa ideia que você implantou lá, que chamou a atenção. Bacana. Na verdade, esse espaço foi criado no improviso, porque nós precisávamos diferenciar a loja nessa questão fundamental que é o resultado imediato. E aí nós tínhamos que causar esse impacto nas mulheres, a maioria das mulheres que entram lá, de uma perfumaria normal para o trabalho que a gente desenvolve. Então, o que chama as pessoas para ir a uma perfumaria são os produtos de rede, os produtos populares, os produtos conhecidos. E nesse espaço é onde a gente desenvolve o trabalho especial, que mexe nesses três pontos que eu te falei agora. E aqui na nossa região, Paulo, existe uma miscigenação de raças enorme, proveniente do Brasil inteiro. E nessa miscigenação de raças, o primeiro ponto, que é o cabelo, ele acaba necessitando de um carinho especial. E aí é que vem a questão da proposta de fazer com que a pessoa fique com o cabelo dos seus sonhos. Que é onde você não consegue esconder. Nós conseguimos passar uma maquiagem no rosto, conseguimos colocar uma roupa escura para esconder um pouco o excesso de peso, mas no cabelo não se usa mais chapéu hoje em dia, como no passado. Então, as pessoas têm que ficar com o cabelo exatamente como ela sonha para melhorar imediatamente a autoestima. E esse espaço é um espaço improvisado até hoje, não tem nome, nós não falamos que íamos fazer um espaço maravilhoso, é um espaço só para acomodar esse tipo de trabalho que requer um tempo maior de abordagem. André, é interessante e a nossa ideia é passar exatamente para o nosso telespectador as características principais do empreendedor. Você conseguiu, consegue conciliar muito bem a formação que você teve como administrador de empresas, ter trabalhado no sistema financeiro por mais de 28 anos. A gente percebe que você é muito regrado, organizado, vou fazer isso, isso, divide, subdivide por tópicos. Mas muita gente que está nos assistindo tem a vontade de ser aí, de empreender, ter o seu próprio negócio, de ter aí uma oportunidade de ser o seu próprio patrão, que às vezes é muito difícil. Não é um caminho somente asfaltado, sem tribulações, é um caminho difícil, porque você acaba trabalhando muito mais. Mas eu queria aproveitar e pedir algumas dicas para você, que você daria para aquela pessoa que quer iniciar o trabalho, em especial no ramo que você está hoje fazendo, que é em comércio. Bacana. Então, a perfumania existe há 30 anos, praticamente. Então, se ela existe há 30 anos é porque o ponto dela é um ponto bacana. Mas, não é tudo. Então, o que é o conselho que a gente dá, é prático de estar nesse mundo do comércio. Primeiro, o ponto a ser escolhido é um ponto que tem que ter massa de pessoas, massa de clientes, a consumir o seu produto. Segundo, você tem que ter capital de giro, você tem que ter recursos, senão toda brisa que aparecer na sua frente já te derruba. Tem que ter experiência no que você vai fazer. A experiência no que você vai fazer é um dos pontos mais fortes do negócio em que você vai empreender. E a disposição a fazer o negócio acontecer e a organização é fundamental também, Paulo. Quer dizer, você tem que ter uma organização financeira, você tem que ter uma projeção de futuro, você tem que estar estancado no passado e você tem que estar de olho no presente. Então, é assim que você faz com que o seu negócio se estabilize. Porque falar que o seu negócio vai se manter, todo mundo que tem o seu próprio negócio sabe que ninguém tem bola de cristal. Mas a gente tem o pé no chão nesse momento. A questão do fluxo de caixa é muito importante, você tem que enxergar qual é a velocidade em que os seus produtos são vendidos e a velocidade em que você tem que pagar as mercadorias que você colocou para serem vendidas. Isso tem que casar. É interessante você falando aí do fluxo de caixa, falando de um período inicial até de ter o capital de giro. Ninguém é importante nós dividirmos isso com o nosso público que quer iniciar um trabalho. Muito dificilmente a pessoa inicia um trabalho, abre um comércio ou qualquer empreendimento. E já começa a ganhar dinheiro na semana seguinte ou no mês seguinte. O homem tem um período de adaptação, tem um período de assentamento. Então, por isso é importante, muito importante, você ter uma base, como o André Luiz disse para nós, ter uma base sólida para que se você precisar ficar seis meses, um ano, e é até importante essa data, esse período. Um ano é quase que um período sabático para você começar a ter algum tipo de resultado em qualquer área. Sim, é a experimentação. É a experimentação, só que para experimentar você tem que ter reserva, você tem que ter condições de experimentar, senão em um mês você já começa a ter problemas financeiros. Sim. Então, e você experimentando o seu negócio, você consegue implementar também novas condições de trabalho, a criatividade provém da sua vontade de fazer aquele tipo de negócio, você não consegue usar a criatividade se você não gostar de fazer aquilo. Bem, André, eu vou te interromper um pouquinho, nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar já já, continuar falando sobre o seu trabalho na perfumania, sobre a sua experiência, sobre essas dicas importantes que você está tendo a oportunidade, caro telespectador, para empreender e para iniciar o seu próprio negócio. O Invista faz um pequeno intervalo e volta já já. Saia daí. Há mais de 40 anos no mercado de imóveis, a pioneira do aluguel garantido. Então, acho que o importante para quem aluga um imóvel é ter a garantia que vai receber o aluguel e que o inquilino vai deixar o imóvel em ordem e tudo mais. Funcionários bem treinados para bem atendê-lo e para a sua comodidade, o serviço leva e traz. E para você, que quer alugar e não tem fiador, a Nunes Inova, com o título de capitalização, onde você, ao final do contrato, recebe o seu dinheiro de volta. Nunes Imóveis, garantindo a sua tranquilidade. Ajude a Polícia Militar a ajudar você. Evite deixar objetos que despertem a tensão no interior do seu carro. Polícia Militar. A segurança que você vê. Estamos de volta com o programa Com Vista, aprendendo com quem faz. Conversando hoje com um novo amigo, André Luiz de Figueiredo, que é administrador de empresas e sócio proprietário da Perfumania, uma loja muito legal no centro aqui de Osasco, na Avenida João Batista, que está já há 30 anos, que já tem uma solidez e uma tradição. E temos aí o André Luiz, que há 12 anos já toca esse negócio e toca, aliás, com muito primor. É muito gostoso. A sua loja é muito gostosa de entrar, viu, André? Obrigado, Paulo. Esse ambiente agradável que a gente tem que criar é pensando sempre no cliente. A pessoa que tem um negócio, que pensa na sua conta bancária, nas suas duplicatas, nas suas obrigações, se esquecendo que ali dentro vai entrar uma pessoa que você tem que se colocar no lugar dela, está fadado a morrer. Na verdade, o nosso cliente é o nosso patrão. É o nosso patrão. Ele ali tem que ser... Aliás, eu quero aproveitar as suas meninas, as suas funcionárias são muitíssimo simpáticas e elas fazem parte do sucesso da sua empresa. Então, um abraço. Sem dúvida. Um abraço a elas, né? Que o atendimento lá é muito legal. É um ponto muito importante também do negócio, não é? Você falou tudo, Paulo. O atendimento do seu time... A gente fala time porque você tem que considerar como se fosse, talvez, um time de vôlei. E todos os dias, sem exceção, esse time, a gente dá pequenas pausas durante o decorrer do expediente do dia para que a gente se aperfeiçoe a cada momento na necessidade das pessoas que entram dentro da loja. Então, aquela massa de clientes que entram dentro da loja, a gente não pode cair no conforto de tratá-los como se fosse um número, mas sim um ser humano. E o nosso trabalho de treinamento é embasado em cima da humanização. A pessoa entrou lá dentro, em primeiro lugar, um ser humano. Se a profissional que está atuando tiver alguma dificuldade em entender que ela é um ser humano, lembre da sua mãe, da sua irmã, do seu filho, do seu vizinho, das pessoas que fazem parte do seu mundo. E aí você vai enxergar ela como ser humano, vai tratá-la com muito carinho. E aí as coisas acontecem naturalmente, porque as pessoas que entram na loja querem ser tratadas como gente, serem chamadas pelo nome, ter essa aproximação de ser humano com ser humano. E aí o trabalho fica fácil porque você consegue falar assim, olha, que resultado que você quer? E a pessoa naturalmente fala, eu gostaria que meu resultado fosse assim, assim, assado. E aí as coisas acontecem num piscar de olhos. Claro. Você tem um trabalho importante que você faz, que divide, que atende, de atender o público, de manter, além da sua própria família, a família dos seus colaboradores. E também uma missão, eu acho, que todo comerciante, toda pessoa que quer empreender, e fazer no mínimo a pessoa que entre, que visite, seja uma grande empresa, seja um escritório de arquitetura, seja um consultório médico, ela tem que, depois de ser atendida por você, ela tem que, no mínimo, sair melhor do que ela entrou no seu comércio, no seu negócio, não é? Com certeza. Esse é um ponto importante, porque os clientes que fazem parte do mundo das empresas, eles têm que gravar a sua empresa na memória. Então, entrar e sair, entrar e sair melhor do que quando entrou, significa você memorizar definitivamente aquele ponto na sua memória e ter aquele comércio, aquele escritório, aquele consultório, como um ponto de referência para você. Aí você fala assim, olha, o meu cardiologista é o Dr. Manuel, a minha loja de, onde eu vou ver automóveis, é a Cobra Automóveis, por exemplo. A minha tabacaria fica ali dentro do Mercadão. Mercadão. Enfim, você tem que memorizar sempre aquele ponto como um ponto de sua fácil assistência em que você consegue, pelo menos, quatro coisas. A ser atendido imediatamente no que você quer, sem muito trabalho. Ter preço bom sempre. O preço faz parte do processo. Conhecer as pessoas e ser lembrado como pessoa. e fazer com que sempre aquilo que você busque seja muito mais do que você conseguiu. Ou seja, eu busco o A e pego o A, B, C. Sempre. Você entrega, na verdade, você entrega mais do que você prometeu. Exatamente. É essa a proposta. É a excelência. É a excelência. Não, é interessante, é interessante mesmo você colocar isso, porque a pessoa que vai nos nossos negócios, ela, se você conseguir fidelizá-la com essa simpatia, essa alegria, ela fatalmente vai voltar. E ela é quem mantém o nosso negócio, o nosso negócio ativo. O processo é de melhoria contínua, né, Paulo? Todo dia, melhoria contínua. Nem que seja um degrauzinho pequeno, mas melhoria contínua, melhoria contínua. Hoje tem que ser melhor que ontem. Amanhã tem que ser melhor que hoje. Mas melhor para o cliente. Sim. E a gente tem que esquecer um pouco os números para poder fazer com que isso aconteça, sabe? Senão a gente fica muito preso à matéria e aí não dá. André, sem falar da disposição da sua loja, que é muito bacana, sem falar da especificidade do seu produto, que é cosmética, é uma coisa que causa um interesse muito grande hoje. Mas, assim, uma coisa que é interessante e você tocou nesse assunto no início da nossa entrevista, o homem hoje, ele está mais cuidadoso com a sua aparência, com seus cuidados pessoais, você consegue, lógico que o público feminino, elas têm, vocês mulheres têm muito mais sensibilidade e muito mais cuidado do que nós, homens, mas nós estamos começando a nos preocupar com isso. Você tem uma ideia de qual o percentual de homens e mulheres que frequentam o seu negócio? Tem. Uma ideia, assim, é uma sensação. Estimativa. Estimativa, não é nada numérico. Poderia até fazer esse estudo também. Eu acho que 5% é muito. De homens? De homens. Porque a massa de mulheres, não é que a quantidade de homens seja pequena, mas a massa de mulheres é muito grande, mas quando o homem, ele tem a coragem, a coragem, porque ainda nós vivemos num mundo machista, não sei se está certo, se está errado, mas quando ele tem a coragem de falar assim, olha, eu quero pelo menos ficar um pouco mais jovializado, menos velho e não aparentar a 10 anos mais velho e sim a minha idade cronológica igual a minha idade aparente. Aí o trabalho é bacana também, tá? Porque eu tenho muitos amigos lá que são homens que fazem o trabalho bacana, simples. O homem tem que ser muito mais simples do que a mulher. O homem não quer saber de dificuldades. É 5 minutos ali, só de manhã fazer um negocinho, à tarde e tal. Antes de dormir, passa um negócio rápido e vai dormir. No outro dia, pauleira outra vez. Mas o trabalho com o homem é muito interessante, muito bacana e de muito resultado. Agora, olha, eu posso afirmar, sem conhecimento de causa, mas eu posso afirmar para você que desses 90, 95% de mulheres que vão lá comprar muitas, vão comprar coisas para os seus maridos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas, André, nós infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa e eu queria deixar esses instantes finais, em primeiro lugar, para agradecer a sua vinda e deixar os instantes finais para as suas despedidas aí do nosso telespectador, do nosso público. Bacana. Paulo, eu agradeço muito a presença aqui, o seu convite. E como você fala frequentemente no seu programa, a gente tem que agradecer a Deus todos os dias. Sim. E, sem Deus, a gente não consegue dar um passo. Mas também a gente tem que pensar que a gente tem que evoluir, não só no nosso mundo, os negócios, mas evoluir como gente, como pessoa, como ser humano, tratar com muito carinho as pessoas com as quais a gente tem contato, que é isso que fica, o resto vira pó. Verdade. Vira, acaba tudo. Tá? Legal. Falamos, então, com o André Luiz, que é sócio-proprietário da Perfumania, uma loja de cosméticos muito legal aqui no centro de Osasco. Agradecemos, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Ao André, que veio aqui nos brindar aí com seus conhecimentos, em especial, telespectador, a você que nos tem assistido, nos tem dado a honra de sua audiência. Se você quiser mandar mensagem para nós, você pode entrar em contato pelo e-mail contato arroba tvosasco.com.br Ficamos muito contentes com a sua crítica, a sua, inclusive, sugestão de pauta. O Invista vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Continue na nossa programação na TV Osasco. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri